1 É baile da 17 Chama em 7 Que eu já trouxe uma amiga É ó, a tal da Beth O Kevin conhece A que ela gosta de chupar uma pica Sei que na cama é uma fatia E se inspira na tua amiga É que elas gostam de, gostam de, gostam de De sentar, de sentar, de sentar na pica Na pica, na pica, na pica pretinha é sentar Na pica ruivinha é sentar Na pica lourinha é sentar Tu pode sentar! É baile da 17 Chama insete Que eu já trouxe uma amiga A tal da Beth O Kevin conhece Aquela gosta de chupar uma pica Sei que na cama é uma vadia E se inspirar nas tuas amigas É que elas gostam de, gostam de Gostam de sentar na pica Gostam de, gostam de Gostam de sentar na pica Gostam de, gostam de Gostam de sentar na pica Na pica, na pica, na pica A pretinha é sentar Na pica a ruivinha é sentar Na pica a lourinha é sentar Não pode sentar Sentar, sentar, sentar Não pode sentar Sentar, sentar, sentar Não pode sentar Tchau, 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 tchau.